O Brasil não era têner como é agora. Peru. É um bocado assim, não havia tanta civilização, não é? Quando Portugal chegou lá, era só célula do outro lado. Os outros estavam cheios de ouro e não sabiam disso. Nós não, né? Porque hoje eu não tenho nada também. Vossa é um brasileiro aí. Tipo, é não sobra. Você sabe a história sobre o Papa que dividiu a América em um dos seus pares, se é verdade? Eu falo, primeiro chegaram os espanhóis e voltar... Sim, eles diminuíram o litoral e teve o Tratado de Tordesilhas em 2013, colônia e assim. Mas, tipo, o brasileiro mesmo. O brasileirão, assim, é o português e é o índio, só sei lá. É assim. Eu tenho um pouquinho de italiano e eu tenho... Joana. É muito lindo, hein? 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 É muito lindo.